olá meninas, olá meninas, faz um vídeo assim, olá em uma sete beia olá em uma sete beia, olá em uma sete momentânea, é nice olha o setor hein, hum, lindão vamos ali no centro de Curitiba vai, bicicleteiro vagabundo hein velho, meu respeito o sinaleiro mesmo só nos pipoco, seu louco tio ai ai tempinho bom hein tiozinho no caminhão curtiu vou entrar aqui na Brigadeiro Franco a vida não para, o Lima não para, a bosta não para ai 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 o de raro, o de raro, o de raro, o de raro fica na cabeça a porra desse HD não, 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 não Olha, ele é tão rompido do leão Tímida, tímida Tímida Vai dar bosta, vai dar bosta Eu quero que se foda, vai se foda 4, 7, 9, 8, 4, 7, 6, 8, sei lá Valeu, maninho Tchau Tchau Tchau